Assim, meu Deus que faz, aleluia! Nós te adoramos, meu Senhor! Assim, meu Deus, agora, 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 agora! Aleluia! Existe um Deus no céu Que a lenda do papel não pode despreender Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Aleluia! Ele faz o que Ele quer Cooperando e forte até o infinito Ele é proberoso, aleluia! Ganha a luta sem lugar Vem se a luta e faz pensar Que Ele é proberoso, aleluia! Jeová, Deus de vida e de vitória Jeová, Deus de paz e glória Seu par Vai mudar A sua história Hoje é aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Mas que o pé te entrega Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele é proberoso, aleluia! Ele sempre resolve Sempre é reunião Ele pegou E ser reu Se derramou o pão O seu pé O seu pé se é capaz De parar o teu pão Esse é o seu pé se é capaz E se derramou o pão Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos Esse é o Deus que nós servimos Esse é o Deus que nós servimos E nós adoramos Aleluia! Aleluia! Ele faz o que Ele quer Soberando e forte até O infinito Ele é livre Ele é livre Liebe Ele é livre Casa da paz revelação Em Saúde irs Que aquilo 맛있ano É Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Já mudou a sua história Hoje é aqui Quando o Deus é você, ninguém pode parar Quando manda a bênção, se faz focar de pegar Vai dar tudo vai ser, vai dar tudo sofrido E se ele sobrar, vai te caro e escute Ele sempre ressolve, sempre é a união E pega o homem sem Deus, e pega a mansão O Senhor chega a mal, se fará um canção Esse é o Deus do céu, Deus de glória Ninguém pode parar Quando manda a bênção, se faz focar de pegar Vai dar tudo vai ser, vai dar tudo sofrido E se ele sobrar, vai te caro e escute Ele sempre ressolve, sempre é a união E pega o homem sem Deus, e pega a mansão O Senhor chega a mal, se fará um canção Esse é o Deus do céu, Deus de glória Esse é o Deus do céu, Deus de glória Esse é o Deus do céu, Deus de glória Meu irmão Esse é o Deus do céu, Deus de glória